Oi, Mira! O Natal tá chegando, o fim de ano tá aí e todo mundo acaba sonhando com aquela mudança pro ano que tá chegando, né? Por isso, hoje a gente tá aqui com a Ana Maria Romero, que é uma profissional da nossa região, que é consultora de imagens. Então, ela tem um trabalho muito legal e a gente vai falar sobre isso hoje. Conta pra gente exatamente o que você faz. Bom, vou falar um pouco desse universo, né? De transformar pessoas comuns, de trabalhar com a imagem delas em geral. Eu não costumo dizer consultora de moda nem de estilo, porque eu trabalho muito além disso. Eu trabalho realmente a imagem em todo da minha cliente, né? Pra quem são esse... Pra quem seria esse trabalho? Pra qualquer pessoa que queira transmitir uma imagem correta de si mesmo, né? Essa imagem, como que ela é feita? Como eu posso me expressar? De todas as formas. O mundo hoje é muito visual, né? Com certeza. Então, muitas vezes, antes da gente poder abrir a boca pra falar quem nós somos, a sua imagem, aquela roupa que você pega no guarda-roupa, o tipo de corte que você faz no cabelo, a armação do óculos, a biju... Tudo que você estiver usando vai dar... Transmitir uma mensagem. Transmitir, olha, eu sou essa pessoa. Eu sou moderna, eu sou clássica, eu sou arrojada, eu sou tímida. Sou novinha, sou mais velha. Eu sofro com a história do sou novinha, sou mais velha. Nossa senhora. Todos sofremos, né? Mas é isso aí. Então, quantas pessoas, às vezes, você não encontra que ela tem uma imagem? Quando você realmente conhece essa pessoa, ela te passa outra totalmente diferente. Eu posso dizer que isso acontece muito comigo. As pessoas, vou contar pra vocês aqui. As pessoas que nunca falaram comigo, acham que eu sou metida, arrogante, exibida. E quando me conhece, isso piora um pouco. Metida, brincadeira. E, na verdade, quando você tem oportunidade de se mostrar, eu tenho uma forma de me vestir que eu gosto. Mas não quer dizer que eu não seja uma pessoa simples. Eu gosto do simples, eu gosto do fácil, eu gosto do que todo mundo gosta, entendeu? Eu gosto de acampar, eu gosto de ir pé no chão, eu gosto... Enfim. Isso não acaba sendo uma dificuldade, às vezes, com o cliente? Porque, assim, hoje em dia as pessoas têm aquele pré-julgamento de que se você se veste bem, de que você tá bem arrumado, você é metido, você é isso, você é aquilo. E, de repente, na hora de você mostrar essa mudança pra uma cliente sua, que, às vezes, é muito simples e quer sair do simples, mas, às vezes, tem medo por causa dessa imagem, não acaba sendo um empecilho? Um ponto importante da gente falar, no caso de vocês, né, dando o exemplo de vocês, é que vocês são muito vistas pelas redes sociais, né, pelas comunicações. Então, a rede social, ela não transmite realmente o que a gente é. Porque você, quando você conhece... Bom, nós somos analisados, cientificamente, em 15 segundos. É a primeira impressão, é a que vai ficar. Então, é diferente de você ver uma foto, de você ver um vídeo. Quando você ver alguém pessoalmente, você vai analisar um todo. Comportamento, a fala, o volume de voz, né, a aparência. Então, tudo tem que casar, você entendeu? A consultoria de imagem, ela vai te revelar, te ajudar, te ajudar. Oferecer o conjunto, né. Com certeza, ela vai te ajudar a se conhecer, né, a entender como eu transmito a imagem que eu quero. Não, eu acho que é muito legal a gente frisar que é o seguinte, o trabalho da Ana não é ela pegar, sentar e ficar batendo papo. Ela tem toda uma técnica que é muito interessante. E aí, vocês podem seguir elas nas redes sociais pra ficar por dentro dessas técnicas. Hoje, o programa foi só pra aguçar a curiosidade de vocês, pra conhecer o trabalho da Ana, que é muito legal. Então, Ana, obrigada por ter aceitado o nosso convite, eu acho que foi muito interessante, vai ser bem legal. Legal, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Foi ótimo, gente, tô muito curiosa, acho que vou me grudar na Ana, hein? Eu também. Gente, nosso agradecimento e um Feliz Natal pra todos e pros nossos parceiros, Twig, Pé e Forma, Pink Cosméticos, Look at Me e Morana Acessórios. Até semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho